Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um... é um FD, um debate de mangá. Mangá da vez é Kimba, lançado pela New Pop, que eu não lembro a data do lançamento, mas é um mangá recente, eu acho. E ele foi publicado em 1950 até 1954, quatro anos de publicação, são três volumes apenas, 23 capítulos, já mostro isso tudo numa anime list pra vocês, mas antes vou mostrar os mangá, as edições da New Pop. Edição bonita, muito bonita, eu gostei bastante da edição. As capas estão muito boas, as contra-capas são iguais, mas fala uns negocinho aqui sobre a história, apresenta algumas coisas. Esse é o volume 1, aí temos o volume 2, com um mamute na capa, eu sei, um mamute estranho. Mas é uma quebra da realidade que o Tezuka faz nesse mangá, tem uns dinossauros, umas múltiplas, mas só numa ilha, numa montanha mágica. Então o mamute não aparece tanto. O nome do mamute é Babu, acho, se eu não me engano. É a mãe Babu, acho que é algo assim. Na verdade, eu não tenho certeza mais. A memória é ruim pra essas coisas. E o terceiro volume, com o filho do Kimba, não, no próprio Kimba, já velho, e com o Iajid, o Higio Iajid, o bigode branco, em tradução para português, que é o cara que tá aqui com roupa vermelha na montanha, nevada. Qual a lógica desse mangá? Dizem que Kimba também é chamado, de acordo com o nome original dele, de Jungle Taitei, é selva, né? Taitei, eu não sei. Em inglês fica Kimba The White Lion, o leão branco. E em português, Kimba o leão branco, que é traduzido em inglês, né? Agora que esse Taitei, eu não tenho certeza. Mas Jungle Taitei é o título original. É um mangazinho de três volumes interessante, ele tem uma, digamos, jovialidade. O Kutuzuka fez ele novinho, eu acho. Não sei, ali 50, devia ter uns 30 anos, não sei o certo. Mas tem uma jovialidade, um anime bem, assim, não imaturo, mas com um senso de humor muito aflorado. É muito engraçado o anime, o mangá. Eu vou falar só do mangá, não vi os animes. Os animes tem um par de adaptação, um monte de coisa. Já vou gravar também a tela do Manimilist, preciso dar uma olhada, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre qual é o enredo do negócio. Então, Kimba conta a história do Kimba, que é o filho do Panja. Panja é um grande rei da África. África, no sentido de, eu não sei qual o local específico ali, mas perto do Rio Nilo ali, na nascente do Rio Nilo. Ali bem no coração da África, bem no coração da África. Ele fala geografia no lugar, eu não lembrei, mas ele fala, por exemplo, geografia, localização, onde fica o quê, quais montanhas. Ele dá uma estruturada de contexto que eu esqueci. Mas ali tem o Panja, o leão, que domina um grande território e interage com humanos, caçadores e aldeias nativas. E tem guerra com a aldeia nativa e tem toda uma ética ali de como ele protege a selva, de como ele faz amizade com os animais silvestres, de como ele é vingativo e cruel com animais que são domesticados. Se você tem um animal domesticado, ele vai lá. Se o animal não quer voltar para a selva, para ser selvagem de novo, ele mata. Ele protege todos os animais, mas também mata alguns, digamos, moradores locais, moradores, no caso, das aldeias locais. Tem toda uma treta ali entre o território dele com o território das outras aldeias. Tem os caçadores que vêm ali e encher o saco. E no fundo, no fundo, no fundo, Panja é tipo o precursor da dinâmica da selva, pode dizer assim. Ele é o grande rei da selva. Só que Panja é enganado por um caçador, o Han Egg. E é um bagulho que eu não vou contar para não dar muito spoiler, mas é bem interessante como ele é enganado. Aí, depois que ele é enganado, é bem caricato também, porque tá numa... umas liberdades de mangá, liberdades criativas de histórias mais surreais. Mas é divertido, não é nada verossímil, mas é divertido. Ele é enganado, ele acaba fracassando ali em defender o seu território. E a parceira dele, que é a Leoa, que eu não vou lembrar o nome, perdão, acaba sendo capturada e levada de navio para a Europa. Só que no caminho, ela acaba falecendo no naufrágio do navio. Mas antes de ela falecer, ela deu à luz ao herdeiro do Panja, que é o Kimba. E o Kimba, ele volta para a África de jangada, do meio do oceano, fazendo amizade com o náufrago, fazendo amizade com o tubarão, com outro bicho também, com o rato, do navio. É mó legal o rato, a jornada do rato. Depois o rato tá esquecido, dá até dó. Na verdade, não é esquecido, ele fica na Europa porque ele é um rato urbano, né? Ele não quer ir para a selva. Mas o rato é um personagem que eu gostei demais. É, não lembro o nome dele também. Mas enfim, tem toda uma jornada ali bacana do Kimba, voltando para a mãe dele, para a terra natal dele. Depois ele, se eu não me engano, ele é... Antes de voltar para a terra natal dele, ele vai... Antes de voltar para a terra natal dele, ele fracassa. Ele acaba sendo resgatado por um navio. Esse navio leva ele para a Europa e na Europa ele vira um habitante, tipo um gato doméstico, um habitante da cidade. Eu acho que é na França ou na Alemanha, não tenho certeza. E nesse, ele conhece o Kenichi e conhece o Yajide. É o Ogio... Eu não lembro o nome dele, deixa eu ver o nome aqui, tem o nome ali, deixa eu ver o nome direito dele. É o Hige... Higeo Yajide, Higeo Yajide. Higeo Yajide é o velho do bigode branco. Eu acho que é essa tradução o nome dele. Ele é um personagem muito corriqueiro no Tezuka, né? Nós amamos o Tezuka. Então o Tezuka, porque ele trabalha com essa premissa do Kimba na cidade, virando um habitante urbano. Depois voltando para a floresta e se tornando selvagem novamente. Digamos, voltando para suas origens. E dominando o território do pai, restituindo o seu reinado. E crescendo ali, protegendo o seu reinado. Só que ele protege o seu reinado junto com o Kenichi, junto com a exploração ali do Han Egg. Como é que era a treta ali? Não vou me lembrar ao certo. Eles vão procurar uma exploração para conseguir descobrir onde é a fonte das pedras. As pedras da Moonstone, as pedras lunares, que são as pedras da ciência lendárias. E vão buscar a origem delas. É uma expedição de exploração, uma expedição de descoberta científica. Só que dá umas tretas ali e eles acabam tendo um esquema ali que um personagem chamado... Deixa eu ver o nome dele aqui. Ele tá nesse aqui. Não, não tá aqui não. Ele tá aqui, certeza. O Lamp. O Lamp é um mau caráter que engana o Han Egg e a Marie. A Marie é filha do Han Egg, também tá na selva ali junto com o Kenichi. Eles são traídos, eles são abandonados na selva. Eles ficam meses, meses e meses, até anos na selva, enquanto o próprio Kimba cresce e fica de fato o líder da selva. Aí tem as tretas territoriais do Kimba com o Bubu. Babu ou Bubu, não sei qual é a tradução dele, que é um leão ali rival. Tem um monte de animal de gente boa, que nem o Coco, que é um papagaio, que é um dos líderes ali da monarquia do Kimba. Tem ele se apaixonando pela Lairi, que a Lairi é uma leózinha que ele conhece. Ela tá fazendo uma expedição pra averiguar a volta do, digamos, do novo rei, do reino ali de onde o Pan já era rei, que no caso é o Kimba. Aí tem todo o esquema dele reproduzir com a Lairi, ter filhinhos. Os filhos dele são... Mas deve passar bem rápido, assim, é o Luquio e a Lune. A Luquio e a Lune... Lune e a Luquio. A Luquio é fêmea. E o Lune é macho. E tem todo um esquema também dele formalizar o reino. Depois tem a expedição e a treta dos humanos vindo ali resgatar as pedras lunares, brigando com os nativos. Os nativos também brigando com os animais silvestres, tendo uma guerra. Os animais aprendendo a arquitetura, aprendendo a construir casas, é bem legal. Eles aprendem a falar a língua humana, porque o Kimba quer humanizá-los pra fazer uma espécie de diplomacia com o mundo humano. E tem o reinado do Kimba, que é um reinado muito próspero, muito positivo. Aí tem alguns momentos onde tem pandemias no reino e o Kimba tem que negociar com os humanos. É surreal a partir da pandemia. São capítulos isolados, com temáticas fechadas, mostrando o dia-a-dia do Kimba. Às vezes, do Kenichi. Eu gosto do Kenichi, porque ele fica meio pro escanteio no último arco. Mas o Kenichi, ele vira tipo o Tarzan da selva. E a Marie, ela vira tipo a chefe do... Ela sequestrada, depois ela vira a chefe de uma aldeia de... Não sei qual o nome da população que ela vira chefe. Mas é muito interessante ela virar a chefe deles e querer guerrear contra o Kenichi. Daí tem uma guerra entre o Kenichi e o Kimba juntos, contra a aldeia que ela vira chefe, a Marie. E depois ela se reconcilia com o próprio Kenichi, e até tem um afeto, uma relação afetiva amorosa com o Kenichi. Então tem um monte de esquema assim. Aí o Higeo Eaji, que é o cara que adotou o Kenichi, era meio que o grande rico que doa dinheiro, sabe? O cara ricaço do Japão, que doa dinheiro pra galera e fez um orfanato na Europa. E o Kenichi é um japonês que tá na Europa e não tem pai nem mãe. Ele vira um grande amigo do Kimba, são best friends, se posso dizer assim. Então tem toda essa dinâmica do cenário e ele vai, capítulo a capítulo, apresentando o contexto e amarrando pontas aqui, pontas ali. Apresentando o mamute de vez em quando, apresentando os elefantes que não gostam da humanização dos animais, que vão contra o reino do Kimba. É muito dinâmico, é três volumes só, mas parece que é uma história de vários volumes. É muita coisa, é rápido, é dinâmico, é divertido. É um tanto quanto ruchado demais e apressado. É simplão, é tiriqueda. Ele é muito direto, a mensagem dele é muito direta. É um rústico, até certo ponto. A narrativa é muito ruchada. Tem alguns furos aqui e ali, mas são furos que você nem liga porque faz parte da própria premissa da obra ser desse jeito. Então eu gosto bastante da partícula, do ângulo do negócio. Do como ele desenvolve essa fantasia bizarra. Com vários arcos de vários personagens, tem o arco do filho do Kimba, que é o Looney, quando ele acaba fugindo de casa, para conhecer o mundo urbano. Daí tem um cara que eu não lembro o nome agora, acho que é Dain alguma coisa. É um cara de mau caráter que sequestra ele e quer usar ele para o circo dele, porque ele sabe falar a língua humana. O Looney fala fluentemente a língua humana, não sei qual linguagem, um alemão ou francês. E tem todos os arcos fechados de cada personagem, todo o personagem que fecha o arco. O Haeg fecha o arco, o Lamp fecha o arco, esse cara aí, o Dooney, que sequestrou o Looney, fecha o arco. A Lairi tem arco fechado, a Luquio tem um arco mais breve, mas também pode dizer que fecha. O próprio Kimba tem um arco fechado, o Panja tem um arco fechado. Então são várias micro-histórias. O Higgyoyadi, que fica em grande destaque no último volume, ele leva o volume nas costas praticamente, junto com o Kimba, mas principalmente ele, tem um arco fechado. Os elefantes tem arcos fechados, o Mamute é meio de escanteio, não tem um arco muito estabelecido, mas funciona também. Então são vários elementos que se engrandecem. Eu acho o Kimba muito melhor que Dororo. Assim, é muito mais bonito, é muito mais fantasioso, é muito mais estruturado. Ele é brutal, brutalíssimo. É tipo um anime pra criança, um anime não, um mangá pra criança, mas feito por um adulto bem, assim, sangue no zóio, porque o Tezuca genocida geral. Ele mata rodo todo mundo. Nem vou dar muito spoiler, porque morre muita gente interessante, morre muito protagonista, morre muito personagem que é central. Ele reutiliza muitos personagens, então os personagens são um pouco caricatos, são um pouco repetitivos, não florescem tanto. O cara que faz o pareteio tem a mesma pegada de usar os personagens e repetir, né? Ou usar os macros, né? Os sistemas de roteiro, de característica, de character design. Nos mesmos personagens, em outros animes, ele herdou isso do Tezuca, provavelmente. Tezuca usa isso o tempo inteiro, os protagonistas dele. Tipo o Kenichi, o Higyo-yaji, o próprio... Tem outras galera ali, tirando os protagonistas dos leões, que não são usados em outros animes, né? Os leões. Mas eles são usados a rodo em todas as obras do Tezuca. É uma obra muito recorrente. É um universo muito recorrente. Então é muito interessante esse mangá, cara. Eu gostei bastante, eu gostei mesmo. Vou apresentar um pouco do pano de fundo aqui, do Manimalist. Eles chamam de Leo, mas o nome dele é Kimba. Eu prefiro Kimba, mas chamam de Leo, acho que na tradução, pra inglês, né? Ou o próprio anime, né? E aqui os filhos dele, né? Os dois filhos do Kimba. E o Kimba, por sua vez, é filho do Panja. Panja, por sua vez... Panja tá... Panja não tá aqui. Tem o Haneg aqui, o Lamp aqui, o Bubu. Panja tá... Na onde? Panja, Panja, Panja não tá aqui. Tem... Panja também. Esse Lemonade, eu nem lembro que personagem é. Higyo-yaji. E o Panja, o grande mestre, Panja. Eu gosto bastante da perspectiva do Kimba de, digamos, governança. Ele é um governante bem bacana. Eu gosto bastante dos coadjuvantes principais, como Kenishi e Higyo-yaji também. São personagens bem legais. E os cientistas. Tem dois cientistas muito legais, que eu não lembro o nome agora, que estão pesquisando a Moon Stone. Algo do gênero. E vão fazer a expedição ali, na onde foi achada essa Moon Stone. A Moon Stone tem toda uma teoria muito bacana, que é um pano de fundo, assim, do plot, que é o Pangaea. Sabe o Pangaea, quando a Terra era unida pelos continentes? Os continentes eram todos juntos, grudados? Era um continente gigantão? Então, a Moon Stone é dita como o colapso do... É o colapso dessa estrutura geológica do planeta, quando os continentes começaram a se separar. Então, tem todo um esquema das propriedades da Moon Stone, de como funcionar a mitologia ali, se a Lua estava muito perto da Terra, se a Lua mexeu na gravidade terrestre para fazer os continentes entrarem em deriva. Tem toda uma mitologia e pano de fundo que engrandece legal, assim, a obra. Deixa com uma cor, um gosto muito bom, assim. É cheio de arcos que são bem feitos, assim, realmente bem feitos. Eles são caricatos, eles são ruchados, mas eles são muito bem construídos e funcionam bem. Mesmo que naquela narrativa específica do Tezuka. Mesmo assim, é muito legal. E eu acho esse arco do Pangaea, que é o da Moon Stone, que leva um monte de consequências ali, atritos e conflitos entre os povos da floresta, seja os povos nativos, seja os povos governados pelo Kimba. O computador está, a memória está comendo a solta. Você não tem ideia do quanto eu estou usando de processamento. Estou usando muita coisa aberta. Vou ter que reiniciar os computadores. Mas, voltando, tem muita coisa, elementos muito, como posso dizer, agradáveis, positivos. É incrível, assim, é uma história muito bem contada, pode dizer assim. Então, não tenho nenhuma crítica grandiosa a essa obra. Tirando o fato de que ela é um pouco ruchada, muito acelerada. E tem muita coisa em pouco tempo e ela sempre vai atropelando uma coisa em cima da outra. E ela é trágica, ao mesmo tempo, com um ótimo senso de humor. Tem um humor muito bom. Mas é uma tragédia constante, assim. É pesado, é um mangá muito pesado. Não sei nem que é pra criança nem lascana. Isso é pra adolescente e adulto, cara. O negócio é triste mesmo. O negócio é muito, sim, complicado. E eu não sei se é um precursor do Rei Leão, se influenciou a Disney ou não. Mas lembra, lembra um pouco. Mas alguns elementos só. E eu, particularmente, acho bem interessante, se for de fato um precursor, o que fizeram na adaptação de Rei Leão. Que também é bonito, é bacana. Um clássico, né? Rei Leão é um clássico. Mas Kimba é, assim, até o momento a obra do Tezuka que eu mais gostei. Eu não vi Astro Boy, eu conheço pouca coisa de Blackjack. Mas, sim, eu adorei. Sim, adorei. Tá, tem alguns problemas. Tem alguns problemas. Não é perfeito, não é perfeito. Mas é tão legal, assim, é tão bem sacado. É muito bem sacado. E é bem feito, mesmo sendo ruchado e simplão. E a proposta narrativa funciona. E a história é contada. E os arcos são fechados, os personagens se desenvolvem. Eles têm desfecho. É bem apressado. Uma morte aqui, uma morte ali. Um lamento aqui, um lamento ali. Mas, cara, é ótimo. Realmente, pode não ser o preferido da galera do Tezuka. Mas eu gostei demais do Kimba. E vou guardar esse mangá com carinho. Gostei muito mais do que Dororo. Dororo, pra mim, é bem fraquinho. Mas Kimba, não. Kimba é bem legal. Acho que Dororo tem uma nota maior, na verdade. Você vê como é parada de salgosto das pessoas, né? Mas eu gostei mais de Kimba. Então, me cativou bastante. O traço é bonitinho também. Os momentos do mangá. É tudo muito caricato. É tudo muito infantil. Mas, ao mesmo tempo, é sério. E funciona, assim. Eu gostei demais. Eu gostei mesmo desse mangá. É simplão. Os personagens são simples. São bem chapados, né? Personagem... Como é que é o nome? Superficiais. Mas tudo bem também. Não tem problema nenhum. E as cenas de tiração de sarro são constantes. E eu gosto delas. Então, é isso. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Vou cortar aqui. Acho que já viram as imagens. Tá bom. Obrigado por me ouvirem. Esse foi o review de Kimba. O mangá da New Pop. E... Agradecendo pelo Tezuka ter feito essa obra. Eu gostei bastante. E por ter influenciado no Rei Leão também. E acho que é isso. Nossa, deu 18 minutos. Caramba. Obrigado. Falou, pessoal. Eu tô me atropelando nas palavras. Obrigado e falou, pessoal. Até mais.